Beleza, mano. Hoje eu tô aqui pra gente reagir mais uma vez ao canal Minecraft Royale, beleza? 10 minutos das jogadas mais tops, basicamente as pessoas mais sortudas do Minecraft, digamos assim, né? Porque são jogadas boas, mas precisam de um pouco de sorte. Então bora começar aqui o react, mano. Se inscreve no canal deles e também se inscreve aqui no canal, mano. E vamos lá, véi. Olha só, mano. Já começou o cara acertando aqui a Ender Pearl, mano. Mano, caraca, véi. Ó, ó, ó. Nossa, beleza essa jogada, véi. O cara literalmente zerou o Sky Wars, mano. Ó, se inscreva nos próximos 5 segundos para uma semana de sorte. Caraca, que da hora é isso? Peraí, o que é isso? O que ele tá jogando? Mano, ele conseguiu colocar bloco, véi. Peraí, mas que jogo é esse? Deixa eu ver aqui, jogar aquele ali. Minecraft? É bingo! Bingo! Mano! Caraca, uuuh, uuuh! Ai, ai, ai. O que ele vai inventar, véi? Ele colocou a poção de resistência a fogo quando tava com o meio coração, mano. Nossa, gente, caraca. Tá, esse aqui é o Dream, véi. O Dream eu gosto, hein. Tá, meu LGzinho, básico. É isso? É isso. Uuuh! Caraca, véi, aquela jogada foi muito louca. Beleza, vamos ver. Tá, ele foi jogado pra cima. Abre o inventário, tem pérola. Meu Deus, foi por muito pouco, véi. Ah! Poção de resistência. Calma. Caraca! Ele tinha desistido, vocês viram, mano? Ele tinha desistido e conseguiu voltar à tona, véi. Caraca, mano. Tá. Ó. Meu Deus, o dragão jogou ele muito longe. Por muito pouco, ele não morreu, véi. Tá, ele tá tentando acertar o dragão. O dragão vai jogar ele pra cima. Meu Deus! Tá, ele zerou. Ele zerou e completou com o MLGzão, mano. Mano, brabo demais, véi. Brabíssimo, mano. Tem que tomar... Calma aí, gente. Ele falou que tem que tomar cuidado enquanto lê o chat da live enquanto tu ando no Nether. E daí ele caiu num buraco, véi. Igual eu fiz um dia da aranha aqui, ó, mano. No vídeo de zerando Minecraft. Não. Minecraft nós começamos no Nether, véi. Tá, vamos ver. Estudum. Estudum. Ele colocou a cama no último segundo, véi. O pior é que se tu fica clicando, dá ruim, né? Ó, a live do Rambo. Tá, ele tá com medo do Dream, ele falou. Mano, por meio segundo, véi. O Dream atirou nele, mano. Mano, por meio segundo, véi. Sai, Silverfish. Sai, Silverfish. Mano, é muito chato. Esses bichos são muito chatos. Abra o seu inventário e se você consegue abrir o seu inventário e trocar na sua hotbar desse jeito, você é muito brabo. Realmente. Não necessariamente sketchy, mas... Caraca, velho. Foi muito da hora essa jogada. O que que é isso? O que que é isso? Vamos ser a mesa de encantamentos, amigos. Cara, jogou a poção, colocou bloco, jogou a pérola. Meu Deus, essa jogada foi muito louca, véi. Caraca. Ele tinha maçã dourada. Nossa, velho. Que clutch, mano. Que clutch. Pior que pra comer não é instantâneo, então tem que ser rápido. Hum, o que que ele vai fazer, mano? Ah, ele vai pro slot 6. Nossa, véi. Tá, da hora, da hora. Mas se fosse multiplayer, não funcionaria, hein? Geralmente, quando a gente vê alguém cavando pra baixo nesses vídeos, não termina bem. Mas, esse cara conseguiu fazer terminar bem, véi. Nossa, tem uma... Caraca, velho. Como assim, véi? Ele falou, eu sou muito bom nesse jogo. Tá, beleza. O cara tá quase morrendo. Ô, louco. A lava, ela deixa lento, cara. Caraca, o cara... O cara fez um clutch muito, tá, né, véi. O cara já tá de pé, mano. O pulinho que ele deu, mano. O pulinho que ele deu foi muito bom. Ele fez assim, ó. É tipo assim, ó. É tipo ficar assim na câmera. Não, não, não. Jogar enderpearl no nether pode ser um pouco perigoso. Pode ser, mas eu vou deixar um segundo na mão, só em caso. O enderpearl no nether é meio complicado, então tem que ter sempre mais uma no inventário. Em segundo caso. Ele quase morreu, basicamente. Caraca, véi. Tá, beleza. Pior que o enderpearl dá dano mesmo assim, né, véi. Ai, tá vindo um bicho. Sortudo. Ô, louco. Mano, foi por muito pouco, véi. Caramba. Ah, esse aí é o T-Fu. Ele jogava Fortnite, né. Nossa, mano. Ele tá tentando pescar o Strider, véi. Ah, eu sei o que ele tá tentando fazer. Ele caiu antes de entrar no Strider, véi. Caraca, mano. Galera, vai lembrar que você pode conferir todas as lives, tá? É só ir lá no canal do Minecraft Royale. E aqui em cima da minha cabeça tem os nomes deles. Ele vai jogar pérola. Não, ele vai... Meu Deus. É muito ruim fazer MLG nesses cantinhos, véi. Caraca, mano. O cara jogou bem, véi. Ó o Dream, o Dream, o Dream. E aí, Dream? Vamos ver o Dream. O que o Dream vai fazer? Ah, beleza. Caraca, que da hora que ele fez, mano. Super TF. Vamos ver. Eita, ele tá subindo com a areia? Nossa! Mano, vai vir muito pouco, véi. Cori, wait. Muita gente... O povo cava muito pra baixo. É impossível. Não sei porque que esse povo cava tanto. O povo é muito louco. Tá, ele tá no bastião. Vaguete. Vaguete. O uso virou vaguete. Meu Deus! Caraca, velho. Que jogada, mano. Que jogada, véi. Ó. Nossa! Caraca, olha o que ele fez, mano. Ele pulou do barco e pulou no barco. Tá, ele vai fazer... Se ele cair, ele vai fazer um clutch de vinha, ele falou. Dessas vinhas azuisinhas ali na mão dele. Vamos ver. É, ele provavelmente vai cair. Nossa, mano. Nossa, véi. Nossa, foi por muito pouco. Por muito pouco, véi. É wrong. Que que é isso? Que que é isso? Que que eles vão fazer? Beleza. Ah, tá. Ele fez o proposital, então... Mais fácil. Ó, o Shizuma. Ele vai cair numa ravina, véi. Ah, isso aí não foi... Isso aí foi sorte, né? Nada é tão bom quanto fazer MLG de água num mundo hardcore, véi. Nossa, o dragão tava vindo bem na hora. Mano, foi por muito pouco, véi. O moleque ficou muito feliz. O moleque ficou muito feliz. Quem é esse aí? Beleza, ele vai jogar o balde. Ele digitou cocô no chat e fez MLG no F5. Caraca. MLG em terceira pessoa. E segunda pessoa, no caso, eu acho. Ó o Illumina. Illumina, ele é recordista mundial de speedrun, mano. Tá, ele tá procurando uma ravina. Ele vai se jogar ali. Beleza. Tá, basicamente, ele quase morreu no hardcore e colocou um balde de água pra se salvar. Caraca, véi. O cara falou que geralmente o ideal é jogar a pérola pertinho do chão, mano. Realmente. Ele tava fazendo um desafio com meio coração. Mano. Que insano, véi. Insano demais, mano. Mas, gente, muito da hora essas jogadas de pessoas sortudas, pessoas profissionais aí no Minecraft, né, véi? Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui. Se inscreve no canal deles também. Até o próximo vídeo. Beijão, até a próxima e tchau. Tchau.